A troca de mensagens foi entre pais de alunos do quinto ano de uma escola particular. Uma das mais tradicionais de Anápolis. No diálogo, uma situação preocupante é colocada em debate. Um estudante especial da turma teria prometido matar os colegas que ele não gosta num evento da instituição, previsto para acontecer ainda esta semana. No outro momento da conversa, a mãe do garoto diz que o filho é autista e se mostra surpresa com os relatos. Ela diz que o filho era vítima de bullying e desprezo dos colegas. Nós procuramos alguns pais, mas eles preferiram não gravar entrevista. Por telefone, eles contaram que os filhos chegaram em casa chorando, relatando as ameaças que sofreram dentro da sala de aula. A mãe do menino especial, que teria ameaçado os colegas, escreveu no grupo de pais que vai tirar o filho da escola. Em nota, a escola onde as crianças estudam informou que a polêmica sobre a ameaça de massacre não possui fundamento e que já tranquilizou os pais que não existe nenhum risco ou ameaça dentro do ambiente escolar. É importante que a família esteja atenta a todo momento, né? E não só no momento específico, quando traz uma notícia pontual. Mas quando chega uma informação que traz um alerta para a família, também é importante que essa família esteja aí mais atenta e mais próxima dessa criança. É importante que a família esteja atenta e mais atenta e mais atenta e mais atenta e mais atenta.